Bom dia, meu nome é Marcelo, sou do departamento comercial da Winco e falaremos hoje sobre o nosso produto, o Winco Talk Manager, de gravação e controle de Skype. A apresentação será dividida em duas partes, sendo que a primeira começa agora. Nós faremos uma apresentação mais conceitual, uma introdução ao produto. A segunda parte vai ser apresentada pelo Emerson, que vai falar sobre os aspectos técnicos, as telas, os recursos do Winco Talk Manager. Então vamos falar rapidamente sobre a Winco, que é a empresa que desenvolve o produto. Foi fundada em 1997, possui escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A Winco tem mais de 20 anos de mercado, portanto. É uma empresa de tecnologia 100% nacional, focada em soluções de segurança, conectividade e sistemas de alta performance. Além do Winco Talk Manager, que a gente vai falar hoje, a Winco desenvolve o WinConnection, que é um UTM firewall com filtro de conteúdo baseado em categorias e muitas outras funções. O DDNS, que é o serviço de DNS dinâmico. O Winco DDNS é hoje o maior provedor brasileiro desse tipo de serviço. e desenvolvemos também o Net Protection, que é um roteador sem fio, com filtro de conteúdo web baseado em categorias, voltado para empresas e redes de menor porte, como escritórios e até residências. Muito bem. O objetivo do Winco Talk Manager é permitir que uma empresa grave e controle o Skype de todos os seus colaboradores através da nuvem, estejam os colaboradores dentro ou fora da rede. O produto foi desenvolvido justamente para viabilizar o uso do Skype pelas empresas. E aí, quando a gente fala do Skype, a gente está falando do Skype convencional, aquele gratuito, utilizado pelas principais corretoras do B3, antigo Bovespa, incluindo as cinco maiores. É adotado em diversos outros segmentos, como indústria, logística, comércio, serviços, etc. E possui rápida implementação por ser baseada em nuvem. Além do Skype convencional, o Winco Talk Manager está disponível agora também para armazenar conversas de Icon Messenger, que é o sistema de mensageria da Thomson Reuters, e, muito em breve, do Skype for Business, que é aquela solução corporativa do Skype oferecida pela Microsoft. Para que vocês possam entender como funciona o sistema do Winco Talk Manager, quando faz o armazenamento do Skype, a gente tem essa ilustração, que mostra, na parte de baixo, a rede interna da empresa, com os seus funcionários, utilizando o Skype. E tudo o que é necessário para começar a utilizar o sistema é instalar o agente WTM, que é a abreviação de Winco Talk Manager, instalar o agente WTM em cada uma das estações. É um programa leve, e que, portanto, não vai consumir os recursos da máquina, praticamente. E o que ele vai fazer é, basicamente, capturar as conversas de texto e áudio e aplicar as regras definidas pelo administrador, que nesse desenho está ilustrado aqui. Como a solução é na nuvem, ou seja, os nossos servidores estão aqui representados na nuvem, os funcionários podem estar fora da rede, ou numa filial, por exemplo, e o administrador também. Toda a comunicação entre o agente WTM e o servidor Winco Talk Manager na nuvem é criptografada, por isso tem esse cadeado aqui representando. Do ponto de vista dos usuários do Skype, nada muda no dia a dia, é só eles continuarem usando o Skype. O que vai ter de novidade é a figura do administrador, lá da empresa, que vai passar, através de um portal de gerência, vai ter controle sobre o que os funcionários podem fazer com o Skype, o que podem e o que não podem. Com isso ele vai poder tirar relatório de chats, buscar conversas por palavra-chave e outros filtros, e também reproduzir as chamadas de áudio ou baixá-las em formato MP3. Bom, a gente está falando aqui de gravação e de controle, mas é interessante antes fazer uma revisão de por que é importante gravar a comunicação. Primeiro, porque em alguns casos é obrigatório, ou seja, no caso das corretoras do B3, elas são obrigadas a atender as normas e as auditorias impostas pela CVM, por exemplo. Há empresas que fazem o call center e que estão sujeitas à regulamentação da lei federal, que é a chamada lei dos call centers. E diversos outros casos em que o objetivo é gravar para atender normas. Mas ainda também a proteção contra repúdio e divergências na comunicação, supervisão de qualidade, treinamento, recuperação de informações e, na prática, um dos motivos mais fortes que acabam determinando muitas vezes a contratação do WTM é a inibição do mau uso pelos funcionários. Ou seja, pelo simples fato do funcionário saber que está sendo monitorado e gravado, ele próprio se modera e deixa assuntos pessoais ou não profissionais para fora do expediente. O IncoTalk Manager está disponível em três versões. A WTM Standard, o WTM Standard, que faz até um ano de armazenamento e grava até 20 minutos de áudio por estação. Interessante dizer o seguinte, a gravação das conversas por chat não tem limite e ficam armazenadas por um ano. O que tem limite na versão Standard é a gravação de áudio por até 20 minutos diários por estação. Se a sua empresa precisa de mais tempo de armazenamento, mais tempo de histórico, então o WTM Professional pode ser a versão para a sua empresa, que vai até 24 meses de armazenamento. A gravação de áudio também tem um limite maior, vai até duas horas diárias por estação. tem uma outra vantagem também essa versão, que é o fato de poder aplicar regras por grupos de usuários. E aí, além das regras, também é possível fazer buscas e relatórios de conversas por grupos de usuários. E permite, além do administrador principal, que se tenha um segundo administrador que vai poder ter direito tanto ou de consulta ou de configuração ou ambos. E a nossa versão topo de linha é o WTM Enterprise, que é utilizada pelas corretoras de valores, que vai até cinco anos de armazenamento, tem uma gravação de áudio ilimitada, assim como o WTM Professional permite regras e relatórios por grupos de usuários e tem um número ilimitado de administradores. Quais são os controles disponíveis pelo sistema? Basicamente, você pode permitir ou bloquear o uso do Skype como um todo, para cada usuário, uso do áudio, ligações de e para telefones convencionais e a transferência de arquivos. Você pode ainda habilitar ou desabilitar temporariamente a gravação de chats de um determinado usuário, gravação de áudio e usar o filtro de contatos, ou seja, definir com quem cada funcionário ou cada grupo de funcionários está autorizado a falar. E é interessante observar o seguinte, no caso de você, de você que é o administrador da rede, receberam uma solicitação do seu diretor pedindo para desativar a gravação do chat, essa ação vai ficar registrada numa trilha de auditoria, ou seja, no dia 21, o administrador fulano desligou a gravação de chat do diretor Beltrano. Todos os controles são aplicáveis por usuário ou grupo de usuários. Vamos falar sobre os recursos do WTM. Ele tem gravação centralizada de chats e chamadas, e aí ênfase na palavra centralizada, porque esse objetivo é você fazer uma gestão e ter certeza de que a informação não vai ser perdida e pode ser facilmente consultada, a única maneira é ter uma gravação centralizada. Fácil localização e reprodução de conversas, controle de uso do Skype por usuário e por grupo, administradores com diferentes perfis, como a gente já mencionou, controle de acesso com opção de uso de token, isso a gente está falando do portal de gerência, em que é possível exigir que o administrador use um soft token do mesmo tipo que é utilizado pelos bancos, por exemplo, para acessar o Internet Banking. E é possível, por ser na nuvem, o controle de estações dentro e fora da rede. Mais alguns recursos. Monitoramento de chats em tempo real, ou seja, é possível, abre aspas, grampear um ou mais chats à medida que eles acontecem. O histórico do Winko Talk Manager inclui até as mensagens alteradas ou apagadas pelo próprio usuário. Um recurso que algumas pessoas desconhecem do Skype, aí não é do nosso produto, é do Skype, é que é possível, depois que você manda uma mensagem, alterar o que você escreveu ou mesmo remover essa mensagem. Então, dependendo da situação, essa troca de conteúdo da mensagem pode ser prejudicial, pode atrapalhar a outra parte. Então, por esse motivo, o nosso histórico registra todos esses passos, alteração e remoção de mensagens. Além disso, a gente oferece o relatório de conteúdo dos chats de usuários e de grupos, registro das atividades dos administradores, exigência de senha de desinstalação ou encerramento do agente WTM. E a partir de agora, a gente vai mostrar muito rapidamente algumas das telas da solução. Na sequência, o Emerson vai mostrar em mais detalhe. Mas, como vocês podem ver, a tela de administração é extremamente simples, é utilizada no browser e as regras que devem ser aplicadas aqui, elas são praticamente uma cópia do slide do PowerPoint, ou seja, elas são simples como devem ser. Então, aqui uma caixinha de ligar ou desligar a permissão de uso do Skype, gravar conversas, etc. O monitoramento em tempo real é bastante simples de usar, é basicamente quando você entra para visualizar um chat que está em andamento, Então, você só clica aqui no checkbox de rolagem automática e aperta o botão iniciar e aí tudo que vai sendo digitado entre as partes vai aparecendo aqui com delay aí, tipicamente de no máximo 5 segundos. O licenciamento do IncoTalk Manager é baseado na ativação de agentes. Ele é semelhante ao licenciamento de um antivírus. Ou seja, na verdade não conta o número de usuários ou se as máquinas estão ligadas ou desligadas. O que conta é se você instalou e ativou o agente, o agente WTM, em qual número de máquinas. Nesse exemplo daqui, o cliente contratou 100 máquinas e dessas 100, já foram ativadas 8. Uma coisa interessante dessa tela é que o próprio administrador pode dar baixa em uma determinada máquina que não está sendo mais utilizada ou que não vai ser mais controlada através desse menu ações. Então, dessa forma, você recicla o seu lote de licenças sem precisar do nosso suporte técnico. Com isso, a gente encerra a primeira parte da apresentação. Eu vou passar a palavra agora para o Emerson, que vai ter uma abordagem mais técnica, vai falar sobre as telas e recursos. Ok? Emerson, está na escuta? Posso passar a palavra para você? Na escuta, Marcelo. Pode passar. Pronto, Emerson. Ok. Sim. Obrigado por vir até o webinar e aguardar até esse momento. Eu vou informar sobre os recursos do portal, como configurar, de uma maneira básica, uma apresentação de como é o funcionamento do portal do Winko Talk Manager. Ok. Ao acessar a URL talkmanager.net, você será direcionado ao portal de gerência, onde você vai administrar e cadastrar os usuários que deseja controlar. No portal, nós temos uma opção chamada base de conhecimentos, que você pode ir em uma central de fax constantemente atualizadas, conforme os recursos são adicionados ao Winko Talk Manager. A opção de downloads, onde estão as versões mais recentes do agente do Talk Manager, para que você possa atualizá-los e monitorar os skypes que você deseja em cada dispositivo. Também temos a opção de esquecer a sua senha, caso o administrador ou algum dos administradores esqueça a senha de acesso ao portal. Para acessar o portal, é necessário informar o e-mail do administrador ou do auditor, conforme a sua licença, é possível ter somente o perfil de auditoria ou de administração ou somente configuração, informar a senha. Ao acessar, caso você tenha a opção de autenticação em duplo fator ativada, é necessário informar o código que está no Google Authenticator, por exemplo. Ao acessar, você será direcionado ao portal onde irá informar a versão do agente, o usuário que está logado, o login do Skype do usuário, os usuários Windows que estão utilizando esse Skype, o nome do computador e a versão do agente, para que sempre recomendado que a versão do agente seja a mais recente. pois assim você terá todas as correções e todos os novos recursos aplicados no seu monitoramento. Aqui na parte esquerda, nós temos a parte de consultas, onde nós temos as consultas dos chats. Os chats, você tem todas as conversas que foram realizadas pelo usuário. Então, aqui, você tem todos os chats realizados conforme o período informado na parte superior direita. caso queira fazer uma pesquisa de um usuário específico, basta colocar o nome do usuário, ele já vai informar e pesquisar. Ele vai trazer todas as conversas relacionadas a esse usuário. Usuário são todos os Skypes que você controla, login de Skype que você controla. Grupos, caso você tenha a versão Professional ou Enterprise, você pode cadastrar grupos e usuários e assim você pode trazer as conversas de todos que pertencem a determinado grupo. Bastando selecionar a opção de grupo e pesquisar. Caso você queira pesquisar sobre contato com quem alguém conversou, então, qualquer um dos seus usuários com quem eles conversaram, você pode ver todos que conversaram, por exemplo, no caso aqui, mas vou colocar Emerson. Todos os usuários conversaram com Emerson, então, aqui ele vai trazer todos os Skypes que foram conversados, todos que conversaram com esse contato. Também é possível fazer a pesquisa por palavras-chave, conteúdos-chave de uma determinada conversa. Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar todos que falaram, todos os chats que tiveram teste como o assunto. Ele vai informar todos, clicando na opção de ver, você verá todas as conversas que houveram conteúdo teste como assunto, todas as palavras. Caso de alguma mudança, alguma alteração, edição da mensagem, ele vai informar aqui em azul que a mensagem foi alterada ou removida do Skype. Mesmo assim, essa mensagem será gravada. Caso queira verificar em tempo real, em delay de uns 5 segundos, você tem a opção de rolagem automática, onde ele vai ter todos os chats que forem ocorrendo em tempo real. saindo dessa parte dos chats, nós temos também a opção das chamadas. Então, caso você tenha chamadas de áudio, você pode fazer, vai ter a gravação das chamadas e essa gravação ela é em estéreo, onde você tem os dois lados conversando, você consegue definir perfeitamente e é gravado em MP3. Você tem a opção de ouvir diretamente do portal ou baixar o áudio para compartilhar em qualquer dispositivo que tenha a compatibilidade com o formato MP3 e assim você pode ouvir o áudio ou compartilhar. Também aqui em consultas temos os agentes ativados, onde você tem todos os agentes que são ativados na sua rede e quem está consumindo sua licença. Caso você queira liberar alguma dessas licenças, basta selecionar um dos dispositivos que estão na lista, vir em ações e excluir. Essa licença vai estar novamente disponibilizada para ser utilizada em outros dispositivos. Ok? Também aqui em consultas nós temos os usuários desconectados caso você utilize a versão Professional ou Enterprise com o cadastro dos usuários. Fechando a parte de consultas nós temos a parte de cadastros que podem ser utilizadas na versão Professional ou Enterprise para que você utilize os usuários e os cadastros individualmente e crie regras do Skype através de grupos. E nós temos aqui a parte de configurações onde você pode criar as regras do Skype. Há a possibilidade de criar as regras do Skype individualmente onde nós recomendamos até no máximo 20 usuários para que você configure individualmente e tenha um controle dos Skypes de uma maneira mais efetiva. Acima disso recomendamos fazer regras por grupos onde você cadastra os usuários nas opções de cadastro e você cria uma regra global para cada grupo de usuários. Ao instalar o agente e ativá-lo ao terminar de instalar o agente é necessário ativá-lo ele vai informar essa tela onde é possível colocar o administrador ou a senha do administrador ou o código de ativação que aparece na parte de ferramentas código de ativação aqui do portal. ao ativar o agente automaticamente as conversas já serão gravadas porque o TalkManager ele tem uma regra default que todos os usuários mesmo não cadastrados eles já serão terão suas conversas gravadas e enviadas para o portal. caso você queira especificar contatos em específicos ou usuários específicos para utilizar e não permita que outros usuários utilizem você pode criar regras para determinados usuários em específicos fora esses usuários que estão informados no portal não é possível logar no Skype. ao acessar um dos usuários ou cadastrá-lo você tem a opção de colocar o ID do Skype tem as opções de permitir o uso do Skype gravar conversas de chats permitir a transferência de arquivos ou bloquear permitir o uso de áudio para gravação ou permitir ligações do Skype para telefone então você tem as opções aqui de controle também temos as opções do filtro de contatos onde você pode bloquear ou permitir quais usuários com quais contatos o usuário pode conversar em grupo serão as mesmas configurações só que ela será aplicada diretamente para todos os componentes desse grupo então todos podem saber se eles podem ou não usar o Skype gravar a conversa ou todos os contatos que são permitidos para esses grupos caso alguém adicione algum contato novo ele será bloqueado por padrão também temos aqui a aba avançada onde você configura o código de ativação e a senha para desinstalação ou alteração de configuração do seu agente para que ninguém venha desinstalar sem a permissão do administrador basicamente basicamente esse é o portal do Talk Manager ele é simples e funcional para que você possa controlar e também monitorar as conversas que são realizadas nos Skypes no aplicativo do Skype também temos algumas outras funções aqui em ferramentas como administradores caso você tenha a versão Professional e Enterprise para adicionar os administradores que tem permissão de configuração permissão de configuração e auditoria ou somente auditoria para relatórios dos chats e chamadas o código de ativação para ativação do agente janela de logs para informar tudo que está ocorrendo em tempo real histórico de logs caso alguma alteração foi feita você tenha uma auditoria de qual administrador que mudança foi feita no portal e alteração de senha do administrador também temos algumas opções de ajuda suporte online que leva para a base de conhecimentos e sobre que a sua versão do Talk Manager é e quantos usuários qual a sua licença tá então caso de dúvidas pode enviar e-mail para suporte arroba winco .com.br dúvidas comerciais para comercial arroba winco.com.br os telefones caso de mais dúvidas podem verificar o Marcelo informou no slide anterior e podem nos contatar a qualquer momento Marcelo alguma consideração final bom gente obrigado por ter assistido o webinar até aqui espero que vocês gostem do produto tanto quanto a gente e queria lembrar só que a melhor maneira de conhecer o Inco Talk Manager é experimentando lá no site do produto você consegue se inscrever e de forma automática criar uma conta é uma conta trial que vai durar 15 dias e pode ser aplicado em até 10 máquinas com direito a suporte técnico então essa é a melhor maneira de utilizar de experimentar o produto é isso gente uma boa tarde um abraço a todos boa tarde abraço a todos tchau 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 tchau